Dois homens foram presos suspeitos de furto numa escola municipal na cidade de Lagoa dos Patos, no norte de Minas. Segundo a polícia militar, Paulo Hernani Soares dos Reis, de 28 anos, e Fábio Soares dos Reis, de 21, entraram no local durante a madrugada. Eles furtaram, pra você ter uma ideia, gente, instrumentos musicais, aparelhos eletrônicos, até panelas. Os policiais filmaram o estado em que a escola ficou após o crime. A porta da cozinha foi arrombada. Os bandidos deixaram a maior bagunça. Suspeitos fugiram e se esconderam no matagal. Ao ver os policiais, eles correram. Houve perseguição e os militares conseguiram prender os dois rapazes. Eles confessaram o crime e mostraram para os policiais onde os materiais furtados estavam escondidos. Tudo foi recuperado. Um jovem de 21 anos, que também teria participado do crime, fugiu. Jackson Geraldo Alves Ferreira ainda não foi localizado. Vamos ver os vídeos que os policiais gravaram durante a ocorrência. Mostra aí. A gente arrombou essa porta aqui, tá vendo? Isso aqui é a porta da cozinha. Cozinha, né? Entraram aqui, roubaram as panelas. Aqui é a cozinha. Levaram a panela e ferro batido. Entraram aqui. Pegaram toda a panela aqui. Depois eles, depois de ter derrumbado aqui, a situação da porta, ó. Eles arrombaram aqui também, essa sala aqui é a sala onde fica, né? Os equipamentos de maior valor. Arrombaram essa porta, ó. O que que eles levaram mesmo, foi? Na escola. Na escola. Ele levou aqui. Levaram computadores, levaram instrumentos musicais, data show. Esse aqui tá de jeito, esse aqui? Desse jeito. Você não mexeu aqui não, né? Não. Nem pegou? Não. Tem uma panela aqui. Aí só tem documentos também, né? Já tem. Levaram o roteador dentro. Essa faca tá de jeitinho aqui? Desse jeito. Tá beleza, hein? Colher espalhada. Levaram notebook. Notebook, instrumentos musicais. Aqui tem um digital, aqui não tem? Tem. Aqui é o computador à mesa aqui. Então daqui eles levaram teclado musical. Aqui é a maior bagunça. Aqui eles levaram vários instrumentos. Deixaram uma clarinete, um teclado, um data show, né? Data doce. Flávio doce. Sargento Evaristo, soldado da Alvino. Fiz levantamento, conseguiu recuperar os produtos. Alvino tá ali em cima com os meninos e eu tô aqui. O teclado, clarinete, a caixa. Recuperamos, graças a Deus, mais um trabalho. Mediante um forte soro. Tá aqui, ó. A clarinete, que foi furtada. Teclado. Data show. Que maravilha, ó. DVD. Aí, ó. Primeiramente eu quero pedir uma coisa. Palmas para a polícia, que recuperou tudo isso aí. E segundo, eu queria perguntar. Será que não tem aí na cidade algum promotor, algum juiz do embornar roxo? Papazê sabe o quê? Pegar esses dois vagabundos aí. Manda eles consertar a porta que eles estouraram agora. Sabe a porcariada que eles sujaram aí? Esses dois vagabundos aí, ó. Olha lá, com a cueca aparecendo. Esse simioto aí, ó. Isso aí é cheio de simioto. Aí os policiais. Palmas aos policiais que recuperaram. Ali já é zona rural. Ali já é no lugar mais afastado. Aí, ó. Agora os dois. Aí a polícia tá ali firme. Os dois tem encostadinho. Esse cacueca vermelho é cheio de borra aí, ó. Não, cheio de frear de biscleta. Então é o seguinte. Sujou. A cara do Noia. A cara dos dois Noia lá. Faz os dois beijar na boca dentro da viatura. Essas tranqueiras aí. Entendeu? Fizeram uma bagunça? Manda arrumar. Manda limpar. Algum juiz, algum promotor. Manda uma valcê. Vai consertar a porta. Se vira. E pode fazer até o favor de emprestar uma ferramenta. Se vira. Vai lavar. Vai limpar. Vai pôr tudo no lugar. Depois que fizer isso tudo. Vai pra cadeia. Vai preso. Tem que criar vergonha na cara. Sabe por que que tá muito fácil assim? O cara estoura ali. Entra em escola. Entra em creche. Entra em farmácia. Arrebenta tudo. Quebra tudo. Rouba tudo. Vai. Tenta a sorte. Aí depois pega um saxofone daquele ali. Que é o da escola. Ali pras crianças, né? Cantarem ali. Tocar música e tal. Aprender a ser músico. Um instrumento. Pega um negócio desse. Vale uns dois mil reais. Chega lá na boca. Dá cinco pedras. Aí tá tudo certo. Bando de vagabundo. É bom que mostramos a cara de vocês aqui. Pra família de vocês ver a cara de vocês aí, viu?